Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Agricultoras trocam conhecimentos em curso de desenvolvimento para mulheres rurais em Montenegro. Práticas recomendadas para fruticultura no período de Euninho. Unidade de referência tecnológica de piscicultura apresenta resultados. E na receita da semana, uma alternativa para o consumo do pescado. Vamos aprender a fazer uma deliciosa lasanha de peixe. O curso de desenvolvimento para mulheres rurais realizado em Montenegro foi organizado entre os extensionistas dos escritórios regionais da EMATER de Lagiado e Porto Alegre. Veja como foi. Oi, meu nome é Marileia. Sou Vilma Marinho Frub. Meu nome é Ana Paula. Eu sou a Rosane Lotherman. Meu nome é Vera. Eu sou Roselaine. Meu nome é Juliana. Meu nome é Silvane Lagman Caio. Todas essas mulheres pararam um tempo para conversar, trocar experiências e aprender durante o curso de desenvolvimento para mulheres rurais. A Rosane é agricultora de Lagiado e também participa do curso. Foi uma experiência muito boa conviver com várias mulheres de vários municípios diferentes, né? E com relatos diferentes, né? Que me surpreenderam muito. Ele é bem completo para as mulheres rurais, né? Para o desenvolvimento delas, né? Porque eu acho que muitos delas estavam presas no seu mundo. E com esse curso, elas puderam se abrir e relatar o que há muito tempo estava preso dentro delas. Porque foram momentos de alegria, momentos de choro, muitos momentos de choro e de várias mulheres, né? E algumas conseguiram se libertar e outras acho que ainda não tanto, né? Mas valeu muito a pena. Já a Marileia é pescadora em Cidreira. A gente trabalha com pesca aproximadamente 10 anos. E agora eu descobri esses cursos, né? Eu fiquei muito feliz quando a Fernanda nos convidou para participar. E agora eu acho que eu nunca mais deixo de vir, né? Quando surgir um convite, se a Fernanda quiser me trouxer, me trazer de novo, né, Fê? A gente vai estar aqui de novo. Os encontros iniciaram em novembro de 2022 e aconteceram no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, sendo realizado em seis módulos. O curso se baseia na pedagogia da alternância e na interação entre o cursista que vive no campo e na beira do mar e a realidade que ele vive em si, em seu cotidiano de vida e trabalho, com aquele ambiente onde é realizado o curso. E foi uma experiência incrível, acho que não só para as mulheres que participaram do curso, mas para nós, enquanto extensionistas também da extensão rural. Foi um crescimento coletivo para todos, porque a gente buscou, através desse objetivo de trazer uma autonomia maior para o grupo, a gente conseguiu proporcionar vários momentos de diálogo e de troca de experiência entre todos, né? Se proporcionou esses espaços de troca, mas também com o objetivo de fazê-las perceber o seu espaço, perceber o seu valor enquanto mulher na família, na comunidade, na sociedade, né? Refletir sobre esses espaços que as mulheres ocupam e que isso possa gerar um novo projeto de vida e ao mesmo tempo gerar renda, né? Nas propriedades. E sou muito grata por conhecer esses benefícios da Emater tão nova e por já iniciar vários projetos e ter mais aprendizado para poder trocar o meu negócio. Está sendo maravilhoso e muito importante para cada uma de nós, agricultoras e assentadas, que estão aqui nesse curso. Foi muito importante as amizades que eu fiz, foi muito importante esse tempo que eu passei com vocês. E só agradecer a Emater por tudo que fizeram pela gente, pelo carinho, pela forma que a gente foi recebida. Foi muito legal. Eu, olha, indico que quando vier o próximo, acho que eu estou lá de novo. Nessa semana, ocorreu a posse da nova diretoria da Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do Sul, a FAPERS, que é um fundo de pensão para os empregados da Emater Ascar, criado há 42 anos a partir do movimento dos membros da instituição que queriam uma maior segurança financeira na aposentadoria. A FAPERS, para nós, ela é uma política de recursos humanos muito importante, porque ela permite ao nosso empregado, ao trabalhador da Emater, uma segurança para a vida futura. Então, não existe uma política como essa. Hoje, com essa diretoria que está assumindo, eu tenho certeza que eles vão continuar o trabalho que foi feito até agora e que teremos cada vez mais sucesso na nossa FAPERS. Dentre os representantes da FAPERS presentes na cerimônia, estavam o diretor-superintendente Ricardo Schwarz, o novo diretor financeiro Michel Giacobo, escolhidos pelo Conselho Deliberativo da Fundação e o diretor de Seguridade eleito, Cláudio Mota. A FAPERS é uma fundação de previdência complementar, dirigida para os funcionários da Ascar e Emater, e ela tem como objetivo fazer uma poupança prevendo o benefício futuro quando da aposentadoria. É um olhar de economia financeira, um olhar de previdência futura para dar tranquilidade para os funcionários da Ascar. A fundação, ela tem trabalhado arduamente ao longo dos anos, através da entrada nos conselhos deliberativos, conselhos fiscais, então esse processo de formação ao longo dos anos, preparando os novos dirigentes, é de extrema importância e dão o viés que a fundação quer para o futuro. A fundação passa por alterações que vêm do meio financeiro, que vêm das legislações federais, estaduais, e a gente tem que dar sequência nisso. O trabalho que o meu antecessor, o Álvaro Junqueira, estava fazendo foi excelente um trabalho dentro da fundação e a gente precisa agora dar continuidade para que novos desafios vão aparecer. Que a gente tenha sangue novo, energia para tocar a fundação, que é a grande expectativa para os nossos participantes, para os nossos colegas, com relação ao seu futuro e para quem também pretende ser da instituição Emater, que sabe que tem uma política de recursos humanos importante, uma das poucas instituições no Estado e no Brasil que faz aporte, que patrocina também a participação dos empregados nessa instituição. E veja a seguir os cuidados com a fruticultura no período de Euninho. A gente já volta! A agricultura é um dos setores mais vulneráveis da economia às mudanças climáticas. Com a intensificação do fenômeno Euninho neste e nos próximos meses, ocasionando chuvas e temperaturas acima da média, as frutíferas de clima temperado podem ter seu potencial produtivo afetado. Para amenizar esse risco, a Emater traz recomendações das principais práticas culturais da fruticultura nesse período. Primeiro, a questão das podas. Podas de inverno, deixar um número menor de gemas por hectare. E as podas verdes durante o período vegetativo. Uma prática fundamental e complementar a podas secas de inverno para aumentar a aeração e a insulação dentro da copa, dentro do céu vegetativo. Reduzindo o tempo de molhamento dos órgãos vegetais da pareira e das frutíferas em geral. Segunda, a questão de adubações. Adubar os pomares de forma estritamente conforme as recomendações e os teores de nutrientes que constam nos laudos das análises de solo e foliar. Com muito cuidado, principalmente com os adubos, com os fertilizantes nitrogenados que são aqueles que dão principalmente o vigor nas plantas. Terceira prática recomendada. Plantas de cobertura do solo. A forma mais eficiente, econômica, de reservação de água na propriedade é justamente o solo, aonde a gota cai. Então, esta prática é fundamental para guardar essa água e também, depois com a palhada seca, dessas espécies de inverno, proteger do calor e principalmente do vento. Lembrando que o vento é um fator de maior supressão da umidade, tanto das plantas quanto do solo. Quarta, tratamentos de inverno são importantíssimos, com as caudas tradicionais, ou seja, a bordalesa ou a sufocálcica, com o intuito de reduzir a fonte de inóculo nas plantas, ou seja, mitigar a presença de propágulos de fitopatias, ou seja, as doenças e de populações de pragas. Quinta prática cultural, o uso de indutores de brotação, ou seja, em razão da previsão de pouco frio e para superação da dormência das frutíferas temperadas, o uso é muito importante desses produtos para ajudar e uniformizar a brotação das plantas, com um ajuste na dose para cada espécie e cada variedade de frutíferas. Sexta prática cultural recomendada, os tratamentos fitossanitários na fase vegetativa. Um bom tratamento sempre começa com os pulverizadores adequados, bem regulados, limpeza dos bicos e filtros diariamente, pressão recomendada, uso de espalhante adesivos. Os fungicidas, em função do seu modo de ação, eles são classificados em sistêmicos e protetores. Lembrando que os sistêmicos só funcionam bem ou não funcionam bem quando as temperaturas estão abaixo de 12 graus em média e, principalmente, quando não se tem a radiação solar intensa, plena, como nesse momento. E como a sétima prática cultural recomendada, exclusivamente para os cultivos protegidos, ou seja, o uso da plasticultura, manter esse filme plástico sempre limpo, através de lavagens, pelo menos duas ao ano, isto com o objetivo de aumentar a disponibilidade da luz que chega até o do céu e, assim, a planta manter o seu potencial produtivo. Dia de Campo sobre Fruticultura, dia 12 de julho, a partir da 1h da tarde, no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. Seminário Regional dos Guardiões Mirins, dia 8 de agosto, no Centro de Eventos, em Ibarama, Rio Grande do Sul. Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, dia 11 de agosto, no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Ibarama. No próximo bloco, a Unidade de Referência Tecnológica de Piscicultura apresenta resultados. Nós já voltamos! O artesanato é uma das formas de expressão muito presente na cultura indígena. Desenvolver políticas públicas que visam a preservação e valorização desses saberes é um compromisso das entidades que trabalham com as famílias indígenas no Rio Grande do Sul. Na última semana, carteiras de artesãos foram entregues nas aldeias indígenas localizadas na região norte do estado. Uma ação de parceria entre a Ascar e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS. Nós estamos na comunidade de Pedras Brancas, na aldeia, na terra indígena Serrinha, com mais uma parte da atividade com relação às carteiras de artesão. Então, é um trabalho que já começou há mais ou menos uns 30 dias em várias comunidades, não só aqui na terra indígena Serrinha, mas também na terra indígena Nanuai. O Ascar tem procurado assessorar um trabalho conjunto com o Cine e a FGTAS, para que essas famílias, então, tenham acesso a essa documentação, para poderem comercializar o seu artesanato com alguns incentivos que provêm do governo do estado. Sou Marciano Inácio Claudino, cacique da terra indígena Serrinha, hoje presidente do Conselho dos Caciques do Rio Grande do Sul. Hoje, nossa comunidade aqui vive bastante da agricultura e também do artesanato, muitas famílias ainda continuam vivendo do artesanato. Então, a gente, como liderança, a gente dá muito apoio às famílias que hoje vivem do artesanato, ajudando com material, matéria-prima, essas coisas, indo buscar em outras aldeias, tipo Nanuai, e também disponibilizando ônibus, caminhões, para que eles possam ir vender os seus artesanatos. E o restante vive na agricultura familiar, alguns com um pouco mais de terras. Nossa aldeia hoje está bem tranquila, então a gente está muito contente por causa disso. Além dessas atividades com artesanato, que são realizadas com as famílias indígenas, também se envolvem em várias outras ações dentro das comunidades indígenas, com a produção para subsistência de alimentos, o fomento à agricultura. Todo esse trabalho é feito pela SCAR, tanto o núcleo de cooperativismo, quanto os escritórios municipais, que trabalham em conjunto, então, procurando melhorar a condição e a qualidade de vida dessas famílias. A EMATER realizou a apresentação dos resultados da produção de tilápia de 2022 e das informações preliminares da Unidade de Referência Tecnológica de Psicultura em um evento, realizado no Parque da Expo Agroafubra, em Rio Pardo, que reuniu piscicultores, técnicos e parceiros. Pensada para incentivar a criação de diferentes espécies de peixes, a Unidade de Referência Técnica, desenvolvida em parceria com a AFUBRA, já apresentou informações importantes para os piscicultores. A nossa preocupação como extensionistas é trazer não só bons resultados, mas trazer tudo aquilo que pode interferir e que interferiu durante o tempo para que o resultado fosse viável ou não. Nós já chegamos a ter essa situação. Mas nós precisamos trazer sempre para os produtores a visão do caso concreto e da realidade sem dourar essa pílula, trazendo a informação como ela é, realmente. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso, a gente está muito contente, muito satisfeito com a participação dos produtores, dos colegas. Neste encontro, os técnicos da Emater, além de apresentarem os resultados obtidos com a produção de tilápias, abordaram o atual experimento com o policultivo de carpas. Neste ano, a gente optou por fazer o cultivo de carpas, então, o policultivo, mais exatamente, onde a gente introduziu as quatro espécies de carpas, trabalhando numa proporção de uma carpa para cada quatro metros quadrados de área lagada. Então, como o nosso tanque tem 720 metros quadrados, a gente fez a introdução de 180 carpas neste tanque. Na proporção de 35% de carpas capins, 35% de carpas húngaras, 15% de carpas prateadas e 15% de carpas cabeça grande. Porque dentro do sistema, uma acaba ajudando a outra. Então, sempre é importante utilizar as quatro espécies. E um diferencial implantado nesse experimento, foi fornecer uma alimentação alternativa aos animais. A gente pôde observar que esse sistema de cultivo, ele está sendo, vamos dizer assim, feito de uma forma um pouquinho diferente. Não é um sistema intensivo, onde a gente trabalha com o araçoamento, né, diariamente, ou duas ou três vezes por dia. A gente optou por realizar uma alimentação um pouquinho mais alternativa. Até pelo custo elevado da ração. Então, está sendo fornecido apenas farelo de arroz e silagem, né, para a gente poder contemplar a necessidade dessas espécies que estão no tanque. E, até o momento, elas vêm tendo um desenvolvimento dentro do esperado. Então, a gente tem que aguardar o final do ciclo, para nós poder realmente constatar em números que vale a pena, ou você pode trabalhar dessa forma. Os participantes do encontro também fizeram uma visita ao tanque instalado no espaço da Imaterna Expo Agro. E o que o produtor leva desse encontro? Conhecimento. Conhecimento, verificação das experiências de outros produtores, porque aqui nós nos comportamos como técnicos na apresentação, mas como produtores durante todo o período de criação e de desenvolvimento do trabalho. E temos a vantagem de estar sempre mostrando para os produtores uma unidade interativa, onde em qualquer momento do ano o produtor pode conversar conosco, podemos agendar, encontrá-lo aqui ou encontrar grupos, e conversar sobre o que está acontecendo, o que está sendo feito, atender as suas demandas, as suas necessidades. Cada reunião que a gente vem assim, a gente aprende muita coisa, né? Eu acho que essas coisas em conjunto sempre funcionam melhor, né? Quanto mais ideia tem junto, gostei da palestra, muito boa. E eu acho que é nessas partes que a gente tem que lutar, né? Para os municípios da gente levar coisas de outros municípios, que já está funcionando, né? A piscicultura é uma boa alternativa para a agricultura familiar, mas para que seja viável, é importante conhecer bem o setor. Criar peixes em sistemas intensivos de produção é bastante difícil, é bastante complexo, exige bastante estudo e não é uma atividade para aventureiros. Nós já tivemos resultados econômicos positivos, já tivemos resultados econômicos negativos, nós fazemos sempre uma planilha que envolve todos os custos, analisamos isso sobre a ótica de uma empresa e analisamos isso sobre a ótica da pequena propriedade, da propriedade rural familiar. E muitas vezes verificamos grandes diferenças, né? Na viabilidade da produção quando se trabalha com as pequenas propriedades. A gente sempre acaba aproveitando, né? Que a gente já tem um pouco de conhecimento na criação. Até inclusive eu já havia feito um curso de aproveitamento do pescado em Venâncio, no centro da Imater, com o mesmo professor, né? E aí a gente participa para buscar conhecimento, né? Que às vezes alguma coisinha que está faltando para a gente aplicar na criação de peixes, que a gente acaba buscando exatamente nesse tipo de evento, né? E a gente busca o conhecimento, já que é pequeno, mas não quer dizer que não possa ser eficiente, né? A criação da gente lá também, né? Para buscar sempre um pouquinho mais de renda no empreendimento da gente. Como já virou tradição, ao final do encontro foi servido um almoço, com um cardápio todo à base de peixe, mostrando alternativas para o consumo do pescado. Os pratos foram preparados em parceria com a Unisc. Na receita da semana, uma alternativa para o consumo do pescado. Vamos aprender a fazer uma deliciosa lasanha de peixe, não perca! Na receita da semana, vamos aprender uma alternativa para o consumo do pescado, com uma receita criada pela tecnóloga em gastronomia da Unisc. Vamos aprender a fazer uma lasanha à base de peixe. A piscicultura é uma ótima alternativa para o agricultor familiar. Além de ser uma boa fonte de renda, também é uma fonte alimentar muito importante. E hoje nós estamos aqui na Unisc com a Luciana, que é tecnóloga em gastronomia para nos ensinar mais uma alternativa de consumo para o pescado. O pescado é importante, né, Lu, na vida das pessoas? Sim, o pescado é muito importante porque o peixe é uma das alimentações saudáveis que, na real, as pessoas só consomem mais na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Mas teriam que ter consumido menos de uma vez por semana. Então, hoje nós vamos mostrar mais uma alternativa de consumo muito saborosa. Qual é essa alternativa, Lu? Hoje nós vamos, então, fazer uma lasanha de peixe. A gente vai trabalhar com a polpa do peixe, mas também dá para ser feita com o filé. Vamos à receita, Lu? Sim. A gente trabalha, então, com a polpa do peixe, cebola, tempero, tá? Eu estou usando ervas finas. Daí eu já... Eu bato a ervas finas com sal, fica o nosso temperinho. Um extrato de tomate e um tomate pelate, tá? Que o tomate pelate é aquele que já vem com molho. Que daí a gente bate um esticador, então, para transformar ele num molhinho. E a polpa do peixe que a gente vai trabalhar, então. Esse é o recheio do peixe, do molho de peixe. O molho branco, então, que é o bechamel, que a gente chama. A gente trabalha com leite. Ele já está pronto, né? A gente só vai... A gente trabalha, então, com leite. Trabalha com leite, com manteiga e com farinha. A gente faz um roux, que é chamada mistura da manteiga com a farinha. Depois vai colocando leite e vai mexendo. Depois coloca sal, noz nozcada e aí a gente coloca o requeijão para misturar um pouquinho. Mas é um molho branco tradicional, né? É um molho branco tradicional nosso, sim. E aí a gente faz para fazer as camadas depois da nossa lasanha. A lasanha dá para trabalhar com a massa que a gente compra no mercado. Mas com certeza sempre o artesanal é mais gostoso, então eu faço a massa da lasanha. E é óbvio, porque ela vai fazer a massa hoje para nós também. Vai nos ensinar a fazer, não é? Sim, a massa da lasanha, então, o que a gente utiliza? A massa, ovos e farinha apenas, ovos e farinha, que a gente utiliza para fazer a massa da lasanha. Então a gente vai fazer primeiramente os molhos e depois a gente faz a massa e aí a gente vai montando a nossa lasanha. Vamos começar a fazer o molho, então. A gente coloca óleo, duas colheres de óleo, uma cebola picada. E a gente dá uma fritadinha na cebola. Deixa ela dar uma fritadinha. A gente vai pegar o molho de tomate e vamos colocar na panela junto com a cebola. Vou mexer junto com a cebola. Vamos colocar um pouquinho de extrato de tomate agora. E duas colheres de sopa de extrato de tomate. Nosso tempero, então, a gente bate umas ervas finas com um pouquinho de sal e coloca a gosto, tá aí. Mistura. Aqui a gente pode utilizar ou a nossa polpa de peixe ou a gente pode utilizar também o filé de peixe. O filé de peixe, se vocês for utilizar, vocês colocam no molho, deixa ele ferver e depois vocês vão desfiar ele. Deixar ele desfiado. Mas a polpa, como ela já vem desfiada, então a gente já usa ela, ó. Ela já é desfiada, ela já é moidinha. Então a gente vai usar ela diretamente no molho. Agora a gente deixa ferver, tá? Essa minha polpa já está cozida, mas a gente deixa até ela cozinhar. O peixe, o processo dele é muito rápido de cozimento. Então a gente pode deixar, o peixe pode deixar uns 10 minutinhos só, não precisa, né, no fogo médio. Não precisa deixar mais que isso, porque o peixe tem um cozimento muito rápido. E também depois a gente ainda vai, a nossa lasanha vai para o forno, então ela tem mais um tempo de cozimento. Vamos desligar o nosso molho. E vamos finalizar o nosso molho branco, começando a ferver também. Vamos finalizar ele. Vamos colocar então já a noz nascada. Aí a gente vai ralar, tá? No ralador. Rala um pouquinho de noz nascada no ralador. E mexe, tá? Então aqui a gente trabalha com fogo mais baixo, porque a gente está trabalhando com fogões industriais, tá? Em casa vocês podem trabalhar com a chama do fogão de vocês normal, porque nossos fogões de casa são mais, são menos potentes do que os nossos industriais. Agora vamos colocar então a pimenta, tá? Vamos moer a pimenta. Então aqui está pronto o nosso... Vamos desligar e colocar o nosso requeijão. A gente está trabalhando aqui com requeijão cremoso, mas vocês podem usar o seu requeijão de potinhos, que eles são mais moles. Também consegue utilizar ele. Esse nosso aqui já está bem cremoso, ó. Então vamos utilizar duas colheres de requeijão. E aí a gente mexe para ele dissolver no nosso molho. Aqui então, olha, estamos com a cremosidade do nosso molho, ó. Agora vamos fazer a massa então. O que nós vamos precisar para a massa? Como é que nós começamos? Para a massa a gente vai usar quatro ovos inteiros. Daí a gente vai misturar. Duas pitadinhas de sal. E a farinha a gente vai usar o quanto basta. O quanto basta é até onde a gente quer a nossa massa, a textura da nossa massa. Então, agora tem que utilizar a mão, tá? Não tem como utilizar a colher para a massa. Então a gente tem que utilizar a nossa mão mesmo. Vamos mexer. Se mexe sempre amassando assim, para poder unir o ovo com a farinha. Aí é o braço e o rolo para a gente sovar bem essa massa. Não quer dizer que não tenha o cilindro, que não possa fazer a massa. Pode utilizar a massa igual. Aqui é a nossa massa. Então a gente mistura bem os ingredientes. A gente aproveita bem os nossos ingredientes. E vamos fazer a nossa massa então. Essa é a textura da nossa massa. Ela não é uma massa muito dura, mas ela não é uma massa também muito molha, ó. Ó, essa é a nossa textura. Aqui a gente dá uma sovadinha nela. Para ela dar uma alisada só. Aqui é a nossa massa então. Ela tem que ser uma massa mais fina. Para nós poder, ó, ela é bem elástica, ó. Ela é bem maleável. Essa aqui também. Ela é bem maleável, a nossa massa. Agora a gente vai cortar ela para nós montarmos a nossa lasanha. Agora a gente corta. Bom, agora vamos então para o processo que a gente vai colocar na água quente e depois na água fria. Então vamos colocar, tá? A água está fervendo. A gente coloca as massas. E aí a gente deixa um minuto. Ela levanta. Ela levanta. A massa levanta dentro da panela com a água e a gente já tira. E daí já dá para a gente ir montando a nossa lasanha então. Vamos montando. A gente tira da água fria. Aqui está a nossa massa pronta. Aqui está a nossa massa pronta. Vamos lá. Vamos para o processo então de montagem. Molho. Nosso molho de peixe. Embaixo. Daí vem a nossa massa. E aí a gente trabalha no tamanho da nossa massa. A gente pode trabalhar aqui. Agora a gente vem com a nossa camada de molho branco. Agora vamos colocar outra camada de massa. A gente pode colocar aqui. E daí nós vamos cortar do tamanho da nossa forma. Como lasanha tem que ter queijo. Então nós temos que ter queijo na nossa lasanha. Então vamos utilizar o nosso queijo muzzarela ralado. Pode ser fatia? Pode ser fatiado. Utilizar a nossa massa. Analisamos aqui. Molho. Agora colocamos um pouquinho de molho branco por cima também. Do nosso molho vermelho. Agora colocamos queijo. Vamos levar então a nossa lasanha ao forno. Quinze minutos. Quinze minutos. O que é que tu achou? Muito boa. Muito boa mesmo. Surpreendente. Não fica o gosto do peixe forte. Mas uma delícia, gente. Experimentem, façam e mandem pra gente a fotinho. Olha aí que legal. Lasanha de peixe. Mais uma inovação da Tecnóloga em Gastronomia da Unisc. Luciana, obrigada por receber a nossa equipe mais uma vez. Pra nos ensinar essa receita. E o nosso canal do YouTube está chegando aos 400 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, vai até lá. Youtube.com.br Emateria RS. Inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E se quiser participar do programa, também pode mandar um vídeo pra gente. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela. Ou se preferir, anote o número 519-9640-5397. Pode enviar também mensagens para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.